Muito bem, são 8 horas e 52 minutos, já estamos de volta com o TVMA News desta quarta-feira e você está aí ansioso, né? Já que a tecnologia tem transformado muitos setores da economia, às vezes a gente nem percebe e uma dessas áreas é a que mexe com a realidade virtual e aumentada, principalmente quando a gente fala de saúde e educação. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer, graças também à tecnologia, o nosso querido Marcelo Rodino, ele que faz um trabalho muito bacana nessa área e está comigo aqui pelo Skype. Marcelo, muito bom dia, obrigado por nos acolher, estou vendo que você está em São Paulo e está fazendo frio ou é impressão minha e muito bom dia? Ou é a sua elegância mesmo costumeira? Não, o dia está feio, eu moro, aqui é o típico dia de São Paulo mesmo, nublado e feio, mas é assim mesmo. E você sabe que eu sou de São Paulo, disso eu não tenho saudade, desse tempo maluco, às vezes a gente põe, como diz a Mona Lisa Perrone, aquele vestuário cebola, né? Você tem que ficar tirando as camadas de roupa ao longo do dia. Mas me conta um pouquinho, você está falando de algo muito importante, essa semana a revista Veja também fez um trabalho muito importante. Você está numa empresa, fala um pouquinho aí da tua empresa, que a gente quer trazer todos os detalhes aqui para os nossos telespectadores. Bom, a Flex Interativa é uma agência que trabalha com soluções imersivas e soluções imersivas nada mais é do que realidade alimentada, virtual e mista, né? São tecnologias muito bacanas, são bacanas para você divulgar conteúdo de uma maneira diferenciada, né? E a gente tem trabalhado com isso já faz uns três anos e graças ao nosso trabalho a gente tem se destacado muito nesse mercado, né? Que bacana, quer dizer que o DNA de vocês é repleto de inovação? É, sempre foi envolvendo tecnologia, né? Fernando Godoy, que é o meu sócio, ele é fundador da Flex, desde sempre há mais de 15 anos aí trabalhando com tecnologia, né? Eu também, com a parte de desenvolvimento de jogos e tal. E quando a gente viu a realidade alimentada e a virtual chegando e se popularizando, a gente entendeu aí como um nicho bem bacana do mercado aí e é um espaço a ser explorado, né? Que bacana. Marcelo, eu quero aproveitar a tua experiência para você explicar para a gente, para os nossos telespectadores, a diferença entre realidade virtual aumentada e mista. Tá. Eu vou falar de uma maneira bem simples, assim, é o mais simples possível, né? Uma realidade aumentada é uma tecnologia que, através de um dispositivo, de uma câmera no celular, por exemplo, você consegue trazer o universo virtual e inserir ele para dentro do universo real, tá? A realidade virtual, ela faz o inverso, ela coloca você dentro do universo virtual, né? E a gente tem a realidade mista, que o pessoal ainda não conhece muito, mas que em breve ela vai estar se popularizando cada vez mais, que é um misto dos dois mesmo, né? É você dentro do universo real, interagindo com o universo virtual. É bem impressionante. Essa terceira aí é realmente impressionante. Realmente. E a gente não imaginava que isso ia chegar tão cedo, né? Estou vendo que você tem praticamente a mesma idade que eu e eu acho que a gente não imaginava. Eu me lembro, Marcelo, quando tocou pela primeira vez um celular perto de mim, eu disse, puxa vida, essa pessoa tem celular. Eu fiquei admirado com aquilo. Na minha idade, quando eu era jovem, eu queria trabalhar com desenho animado, eu que trabalho com criação. E quando chegou o computador, eu tive a oportunidade de fazer isso, né? E assim, a coisa só tem crescido cada vez com mais velocidade, né? O que é muito bacana. Para a gente da nossa idade, é legal você ver como começou e a velocidade que as coisas estão acontecendo, né? E isso veio para ficar, né, Marcelo? A gente sabe que não tem mais como não ter a tecnologia como nossa aliada, seja para melhorar o preparo na educação, até mesmo o atendimento médico, né? Do ponto de vista da saúde, né? Sim, sim. Tem muita gente que fala que é assustador, essas tecnologias e tal, mas isso é histórico, né? Também na época do celular, por exemplo, todo mundo falava, né? Que era assustador e tal. O computador também é a mesma coisa, né? Mas são tecnologias... Acho que a tecnologia, no meu ponto de vista, ela vem a agregar, né? E a gente acredita muito nisso aqui na Flex, tanto eu quanto o Fernando, a gente acredita muito nisso, né? E utilizar a tecnologia como é um disseminador de conteúdo, né? De aprendizado, principalmente na área de educação. A gente vê um potencial muito grande. Que bacana. Marcelo, vamos aproveitar para deixar o site de vocês. Aqui em Alagoas a gente tem muitos empresários, muita gente fazendo um trabalho muito importante também na área de saúde e educação. Então, podem querer ter mais acesso aí ao que faz a Flex Interativa. Fica à vontade para deixar todos os contatos. Tá, a Flex Interativa, o site é flexinterativa.com.br. Nós somos aqui de São Paulo, né? DDD 11, o telefone é 32620815. Aí é só o pessoal entrar em contato que a gente está à disposição para tirar dúvidas e para bater um papo. É bem legal. Normalmente, quando a gente recebe os clientes aqui, eles não entendem direito como funcionam, mas eles saem daqui maravilhados, né? Então, é muito bacana. Sem dúvida nenhuma, soluções digitais no mundo cada vez mais tecnológico. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Sempre que possível, venha nos dar outras aulas. Obrigado mais uma vez. Felicidades a você e a toda a sua equipe. Obrigado aí para todo mundo aí do Maceió e um abraço. E quando estiver em Alagoas, nos avisa que aí a gente vai comer uma carne de sol sem tecnologia. Sem tecnologia. Um beijo para você, felicidades. Gente, nós vamos fazer... Obrigado, querido. Muito bem, nós vamos falar ainda de saúde, só que dessa vez para a realidade nua e crua do mosquito. O Márcio André, por exemplo, acabou com os mosquitos na casa dele porque ele desenvolveu uma tecnologia rudimentar, né Márcio? Vamos ver então cuidados com o mosquito e já já vamos falar de um imposto, uma declaração muito importante, ITR. Já já, mas antes, na telinha para você, Viderlan Araújo e os cuidados com os mosquitos. Olha aí, com o aumento da temperatura, nós estamos aqui na Secretaria Estadual de Saúde para trazer também que essa situação traz uma certa ansiedade na população. Porque o aumento da temperatura também aumenta os riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Paulo Protássio, ele que é supervisor de endemias da Secretaria Estadual de Saúde e explica para a gente. Existe a possibilidade de diminuir essa capacidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti? Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Sim, existe. Existe essa possibilidade, ela é real, desde que todo o conjunto da sociedade comprometa-se, assuma comportamentos e posturas com essa finalidade. Se nós ofertamos os recipientes com água vulneráveis à ouveposição da fêmea e se nós, enquanto cidadãos, em todos os nossos locais de trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano, nos preocuparmos em onde nós ofertamos água, acondicionarmos essa água corretamente, eu vou reduzir a postura das fêmeas do Aedes aegypti. Consequentemente, teremos menos mosquitos. Menos mosquitos, eles vão se infectar menos, então menos pessoas serão acometidas por dengue, temos quatro vírus circulando no Brasil e o dengue está recrudescendo, está vindo com mais força nos outros estados do Nordeste. Nós temos também a possibilidade do Zika vírus e aí também todo aquele comprometimento para as gestantes e os sequelados por febre de chikungunya. Então, o cenário para nós ainda é nebuloso, é crítico em relação às arboviroses no Brasil, no Nordeste e aqui para nós em Alagoas. Por que existe essa incidência maior de uma região para outra? Cientificamente, tem como explicar isso? Olha, isso depende muito dos vírus, da população susceptível, da questão da imunidade, se ela é individual, da imunidade coletiva. Então, nós temos observado nesse momento, no Nordeste, várias capitais, vários estados com o aumento dos vírus dengue. Então, isso é uma preocupação, porque cada vez que você tem um novo nicho da população susceptível a determinados vírus, que estão dependendo, eles circulando, com o índice de infestação muito alto nos municípios, nós não temos controle sobre o Aedes aegypti. A quantidade de municípios que nós temos índices de infestação alto sustentam surtos e epidemias. Então, é um conjunto de ações desencadeadas pelo poder público e pela sociedade. Agora, Paulo, existe algum tipo de operação prevista pela Secretaria Estadual de Saúde, principalmente pela sua área, como Supervisor de Endemias da CESAL, para combater ou tentar, pelo menos, entrar numa linha de competitividade nessa luta tão desigual contra o mosquito Aedes aegypti aqui em Alagoas? Olha, já existe. Nós já temos o programa estadual de controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e que replica-se nos municípios. Então, as equipes municipais, nós hoje estamos dotados com mais inteligência do que há 30 anos atrás. Então, nós sabemos a bioecologia do vetor, nós sabemos seus hábitos e seus costumes. E também temos que ir enxergando as nossas deficiências, as nossas limitações. Em relação ainda ao abastecimento de água, por exemplo, poderão ocorrer os casos, mas surtos e epidemias não deverão ocorrer. Nós precisamos estar extremamente atentos e vigilantes nesse sentido. Muito obrigado, então, ao Paulo Protássio, ele que é Supervisor de Endemias da Secretaria Estadual de Saúde, falando desse cenário aqui em Alagoas, já que com o aumento da temperatura, naturalmente, é preciso ter uma precaução adequada diante dessas dicas e parâmetros que ele citou para poder colocar a condição de combate ao mosquito Aedes aegypti, que tem uma condição que não é controlável ainda, isso é uma coisa clara, e que precisa da participação, da conscientização da sociedade para poder ajudar. Aqui direto da Secretaria Estadual de Saúde, no bairro Jaraguá, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muitíssimo obrigado ao Viderlan Araújo. Toda orientação é bem-vinda e aquela história, não dá para vacilar. O cenário já está perfeito para a proliferação do mosquito e nós temos que fazer a nossa parte, ok? Gente, começou no dia 13 de agosto o prazo de declaração do ITR. Mauro, o que é ITR? Para explicar para a gente a importância de tudo isso, eu recebo aqui com muito prazer a Carla Lima, ela que é coordenadora do Departamento Sindical da Federação da Agricultura. Carla, muito bom dia, muito obrigado pela presença, ainda mais para falar desse assunto e de outros muito importantes. Ontem eu tive o prazer de estar na presença do presidente Álvaro Arthur Almeida, da FAEAL, e ele falando das preocupações do setor, e essa também é uma delas, né? É muito importante, a declaração começou no dia 13. O que é de fato o ITR? Bom dia. Bom dia. A declaração do ITR é um imposto sobre a propriedade territorial rural. Todos os produtores têm que fazer o preenchimento dessa declaração nesse prazo estabelecido, que começou no dia 13 de agosto e vai até o dia 28 de setembro. E a Federação da Agricultura, todo ano, ela está orientando e ajudando esses produtores no preenchimento das declarações. Então, sempre tem alguns produtores que já fazem isso com a gente há muito tempo, e aí a gente já tem o cadastro, facilita o preenchimento anual. Mas existem aqueles produtores que nunca fizeram, e aí a gente gostaria, inclusive, de solicitar a presença, quem tiver interesse em procurar a Federação da Agricultura, que a gente orienta nesse preenchimento das declarações. Então, é um imposto que os produtores têm que declarar a Receita Federal nesse prazo. Caso o produtor não faça o preenchimento da declaração, tem uma multa. Passou do dia 28 de setembro, existe uma multa. E esse imposto, ele tem várias peculiaridades, inclusive a área de preservação ambiental. Quem tem uma área de APP, reserva legal naquele imóvel, tem que fazer o preenchimento também. E paralelo a isso, tem que fazer também o preenchimento do ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental. Lá na Federação, quem já faz com a gente, a gente já deixa tudo pronto, o ADA e o ITR. É importante também passar para os produtores a questão do Cadastro Ambiental Rural, que também está vinculado a isso. Por quê? Esse prazo do Cadastro Ambiental Rural, ele foi prorrogado até 30 de dezembro. Mas é importante que os produtores também façam e fiquem com preenchimento idêntico. Ou seja, a mesma área que colocou no ITR, coloque no Cadastro Ambiental Rural para não ficar as informações incorretas. É uma informação só em todos os cadastros. E é importante também, o que está chamando a atenção atualmente, é a chamada vinculação. O que é a vinculação? É que o cadastro do ITR fique igual ao cadastro do INCRA. Entendeu? Porque caso essa vinculação não seja realizada, o produtor rural não vai poder tirar certidão na Receita Federal e o seu CCIR também não vai poder ser emitido. Então, a importância de se fazer o ITR todo ano e fazer essa vinculação, ou seja, o cadastro da Receita idêntico ao cadastro do INCRA. Muito bem. Então, você que está acompanhando o nosso programa já sabe, começou no dia 13 e vai até o dia 28 de setembro. Então, parece muito tempo, não é. Acho que de tudo que a Carla está falando, o mais importante é saber que a Federação está de portas abertas, né, Carla? Exatamente. Para isso, né? E a Federação, os produtores que ainda vão fazer a orientação da Federação, ela fica na rua, rua Dr. Rocha Cavalcante, ali em Jaraguá, próximo ao Centro de Convenções. Então, pode procurar a gente, passar um e-mail, a gente orienta o telefone, por telefone, por e-mail, WhatsApp, qualquer informação e qualquer forma de orientação ao produtor é válida. E eu acho que de tudo isso que a Carla está falando, a questão dos dados que precisam ser encontrados, né? Porque uma diferença mínima pode dar problema, né, Carla? Exatamente. Tanto o Cadastro Ambiental Rural, como o CCIR, como o INCRA, como o Ato Declaratório Ambiental. O que é que pode acontecer caso o produtor tenha uma área de reserva legal, coloque no seu ITR e não faça esse Ato Declaratório Ambiental? O que é que vai acontecer? Porque quando o produtor, ele coloca que tem uma área de preservação, essa área não é tributada. Sim. Isento de tributação. Então, caso a Receita Federal notifique aquele produtor para a apresentação do ADA, que é o ADA Declaratório Ambiental, e ele não tenha esse preenchimento, ele vai notificar de ofício, vai fazer recálculo das multas e aí a gente já sabe que deve ser um prejuízo grande para o produtor. Muito bem. Eu queria que você repetisse, por favor, o endereço e deixasse os contatos das redes sociais, telefone, para a gente receber lá, porque a Federação está de portas abertas. É a Rua Doutor Rocha Cavalcante, 161 Jaraguá, o telefone é 3217-9803 e o celular é 8889-4087. O e-mail também a gente pode fazer declarações, solicitar informações de declarações por e-mail, é carla.fael.org.br. Muito legal. A Carla, que é essa simpatia, que faz esse trabalho maravilhoso e muita gente ainda tem medo, Carla, disso? Alguns produtores ainda têm medo de se declarar, mostrar de fato o que tem e, na verdade, hoje, com toda a tecnologia não dá para se esconder, né? Exatamente. E até não deve ter medo, até porque você tem que estar em dia, porque você precisa de uma certidão para resolver, porque essa certidão do ITR, ela vai lhe ajudar transações imobiliárias, transações cartorárias, transações bancárias, que você não tiver a declaração, você não vai poder pegar um empréstimo, você não vai transferir o seu imóvel no cartório, alienar, adquirir novos imóveis, então tudo isso vai complicar a vida do produtor. Muito bem, gente, essa é a Carla Lima, coordenadora do Departamento Sindical da Federação da Agricultura. Muito obrigado pela presença, venha mais vezes. Agradeço. Gente, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo, enquanto eu me despeço aqui da Carla, e na volta, tem ele, Alexandre Lino, com os pitacos do Lino, afinal de contas, a gente tem uma situação muito clara, o CRB numa condição preocupante, e o CSA tentando conter a euforia, afinal de contas, ainda tem muito campeonato pela frente. Na volta, pitacos do Lino e muito mais para você, eu volto em instantes. E aí